Nós somos literalmente reféns do monstro sistema, mas ainda bem que tem as estradas pra fugirmos dele quando a gente quer. Eu sou louco por estrada, eu sou doido por estrada, eu sou doido por estrada, mente, alma, coração. Eu sou doido por estrada, eu sou doido por estrada, eu sou doido por estrada, mente, alma, coração. Quando um monstro assiste e se aproxima de mim, boto a moto na estrada e vou rodar por aí. Quando volto para casa, minha roupa está suja e minha alma tá lavada. Eu sou doido por estrada, eu sou doido por estrada, eu sou doido por estrada, mente, alma, coração. Eu sou doido por estrada, mente, alma, coração. Eu sou doido por estrada, eu sou doido por estrada, mente, alma, coração. Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Eu sou doido por estrada Mente, alma, coração Somos doidos por estrada Somos doidos por estrada Somos doidos por estrada Mente, alma, coração